Olha gente, uma caixa d'água despenca e cai sobre muro de prédio e acaba atingindo 4 carros. O incidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 17, no bairro do Panamirim, zona norte do Recife. Olha aí, no Panamirim, rua Misael Montenegro, atrás do Pão de Açúcar, despencou a caixa d'água aí, sei lá, caiu, quebrou, foi tudo.